Derererê, dererê, dererê Badabada, badabada, badabauê Chegou essa louca Vem cá meu tesão Não, tu tem idade de ser minha mãe, queres o que? Dizer para ti, bem baixinho assim Fala daí que eu tô ouvindo Eu te amo e te quero, você só pra mim Tá louca? Você nasceu pra mim Oxe, por que bater sem mim? Me desculpe em querer te bater, te humilhar Repensa com as atitudes e vice Já parei pra pensar, é ciúmes, vem cá Para de olhar pra mim assim, se eu não me enxergar Quem é esse menino contigo, Ruivinha? Sou príncipe encantado dessa cinderé Menina que machufeio O amor é cego Tô vendo, é ceguíssimo Eu me apaixonei, foi de primeira vista Eita, vamos beijar ele Tá essa boquinha, não vou aguentar Aproveita que tu não vai arrumar outra namorada dessa nem tão cedo Esse seu cabelo, tá triste em novela Mas é feio, viu? Eu te amo tanto, mas tu é feio Eu posso ser feio, mas sou cortoteira Ei, Japinha Conde, por que tu és ali isolada? Eu gosto de ficar sozinha Tô sabendo que tu tá solteira Tô solteira, mas não tô pra negócio Poxa, que pena Tá vendo esse cozinho que o meu ex perdeu Tô vendo sim, é meu sonho de cozinho Pode ser seu, pode ser seu Opa! Menino, que cara de deboche é essa, hein? Passa-se a aula todinha com essa cara Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito E não fique me respondendo não, eu mando você pra diretoria Olha como eu tô preocupado É do patinho debochado Debochado